Iniciativa vereador Nouriceto 205-245-2024 encaminha em seu poder executivo a seguinte sugestão, que a administração realize ações para adequar os seus sistemas de informação, principalmente os que já utilizam a inteligência artificial aos preceitos, princípios e diretrizes previstos na lei ordinária número 16.321. Em discussão, para discussão, autor da matéria, vereador Nouriceto. Muito obrigado, presidente Josias. Vamos discutir de forma rápida aqui. Tendo em vista a lei que foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito Rafael Greca, de nossa autoria aqui na Câmara Municipal, que prevê princípios e diretrizes para a utilização da inteligência artificial na gestão pública, e tendo em vista que essa lei entra em vigor apenas no dia 21 de julho, nós solicitamos uma sugestão, fazemos uma sugestão executiva para que o município já comece a anotar essas alterações, com observância a essa lei que foi aprovada, essa lei que foi sancionada, e também considerando-se a fala do secretário de Finanças aqui, que a ideia é utilizar a inteligência artificial na cobrança dos tributos, para tentar otimizar essas cobranças, para que o município possa arrecadar de forma satisfatória, a gente solicita que sejam observadas na implantação do uso da inteligência artificial, sejam observados esses critérios aí, questão de transparência, questão da segurança jurídica, da ética, da segurança de informação, então nesse sentido a gente já pede que seja utilizada essa lei, e também principalmente nos mecanismos que já são utilizados, que já utilizam inteligência artificial no município, os atuais mecanismos que são utilizados, em que a inteligência artificial é aplicada, já seja revista essa questão para adaptar a lei. Então seria isso, presidente, peço a aprovação. Obrigado, vereador Noriceto, encerrada a discussão, vamos então à votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Obrigado. 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 Obrigado.